Ô Lu, vamos para a praia, vai. Praia? Mas vai chover. Vai chover? É. Não vai chover não. Então vai estar cheio e não vai ter lugar nenhum para ficar. Estou reservando uma pousadinha. Pousadinha? Não vai ter nada para fazer. MSN Busca é o mais inteligente. Ah, vai. Você acha exatamente o que quer. Tem alguma coisa? Tem muito menos cliques. Eu? MSN.com.br Todos os melhores serviços. Um sonho deveria.